Só é possível governar o Brasil como a rede de televisão. E eu não vou ser como o Sarney e comer pela mão do Roberto Marinho. Durante o governo Sarney, que precedeu de Collor, Roberto Marinho co-governou o Brasil. Nessa percepção do Collor, o PT nunca teve, nem o Lula, nem a Dilma. Porque, como se sabe, nenhum governo deu mais dinheiro para a Globo do que os governos Lula e Dilma. Então, Roberto Marinho trocou o diretor de jornalismo, Armando Nogueira, por um aliado de Collor, um suposto jornalista chamado Alberico de Sousa Cruz. Armando Nogueira me chamou à sala dele depois que o Jornal Nacional foi para o ar. Nessa conversa, Armando Nogueira me contou que recebeu três instruções básicas para editar o Jornal Nacional do Roberto Marinho. A primeira instrução que ele recebeu de Roberto Marinho para fazer o Jornal Nacional era Não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional. A primeira instrução. Não havia nem a exceção ao Pelé, porque eu trabalhei também no Jornal do Brasil e no Jornal do Brasil havia essa exceção. Preto na primeira página, só o Pelé. No Jornal Nacional, eu não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional e estamos conversando. A terceira instrução era Se o Brizola se jogar debaixo de um trem para salvar uma criança, se a criança se salvar e ele, Brizola, morrer, mesmo assim você tem que me consultar para saber se pode ou não pode dar o Brizola no Jornal Nacional. Se você substituir Brizola por Lula, por Dilma, essa ordem está em vigor até hoje. Porém, a instrução mais importante que Roberto Marinho deu a Amanda Nogueira para editar o Jornal Nacional foi O Globo, ele não se referia a Globo, Rede Globo. Para ele, a Globo era uma extensão do poder que ele tinha já desde o jornal O Globo. Então, ele dizia assim ao Armando Nogueira, Armando, o Globo é o que é mais pelo que não deu do que pelo que deu. Mais pelo que não deu do que pelo que deu. Ou seja, mais pelo que a Globo deixou de dar de pretos, desdentados, pobres, miseráveis, do que pelo que deu. Essa é a súmula genial de um empresário que tem a plena consciência de que é monopolista do setor de comunicação. Legenda Adriana Zanotto